Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então estamos aguardando o adversário, perfeito? Enquanto isso eu vou dar pause até o adversário chegar. Pronto pessoal, o adversário chegou. Vamos sair na grande simétrica. Olha que interessante, eu gosto dessa grande simétrica, por causa disso, ó. Aqui você já começa... Veja, eu posso trocar e desenvolver H2, né? Talvez seja o melhor, ó, desenvolver H2. Tô gostando dessa linha dele. Gostei dessa linha dele, realmente é uma linha interessante. Muito bacana essa linha dele aqui. Veja pessoal, se ele entra C5B4, eu posso jogar lá, olha, em HCG7. Veja, minhas peças todas desenvolvidas e é dele também. Ficaria uma briga gostosa, né? Mas eu gosto é de embolar, né? Aqui, ó. Eu já gosto é de embolar. Mas o lance H6G7 daria uma sequência e a partida, basicamente, começaria aí, ó. Veja, ele e eu, nós temos o mesmo problema. Olha, se essa peça dele tá em D6, nós teríamos uma posição simétrica. Aqui, ó, já vou atacar, né? Que ele não pode dar esse tempo, senão ficaria ruim pra mim essa peça aqui. Olha lá, ó. E agora eu vou desenvolver meu A1, ó. É uma linha que eu realmente gosto. Por exemplo, se ele jogar B6, A5, eu jogo G3, F2, G3. A7, eu não posso desenvolver lá sempre com o perigo de dar, olha. Aqui, ó, que eu tô falando pra vocês, ó. Sempre vai ficar aquele perigo, né? Olha lá, veja, olha o perigo. Veja, lembra até gambito, né, a posição. Eu não posso deixar ele ficar trocando pra trás. E eu tenho que desenvolver lá, ó. Tá vendo? Ele impediu lá de desenvolver. Por exemplo, ele já não pode jogar pra cá. O D8, C7. Que eu faço o Dama, ó. Tô ameaçando. Deixa eu ver aqui que essa posição tá boa pra mim. Hum. Essa posição, ela tá muito boa pra mim. É muito boa a posição, realmente. É o ataque, né? Veja que a peça de H8 lá, tá fazendo toda a diferença, ó. O problema dele é aquela peça de H8. Muito interessante. Muito interessante. Olha lá, eu vou atacar novamente, ó. Ele não tem muito o que fazer, né? É. 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 Eu já posso fazer Dama. Eu já posso fazer Dama. Eu jogo lá, ó. Ah, aqui eu tenho uma complicação. Tem uma complicação. Tem uma complicação pra me enganhar. Hum. Que bonitinho. Duas a duas. Olha, duas a duas. Eu vou, eu vou, ele vem, eu dou. Toma, toma. Se ele matar minha Dama aqui. Aí, duas por duas eu ganho. Ele vem, eu venho, eu vou, ele vem, eu vou. Mas ele tem outro jeito de matar a Dama. Ah, mas o outro jeito vai perder também. Hum. Duas a duas eu ganho na oposição. Olha que finalzinho bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês. Veja, se ele atacar, eu vou dar pra trás e dá lá, ó. E tenho ainda outra opção. Né? É. De vir. Ele toma, eu dou e tomo as três, ó. Aí ele faz Dama, eu faço Dama. Ele não pode sair, que é o dois. E prendo tudo ele. Mas ele dá o tempo, eu tomo. E é uma posição. É. Que deve empatar. Por isso que é bom, pessoal, conhecer a oposição, né? E se ele matar do outro jeito, né? Eu já vi também que ele vai ficar mal. Se ele trocar aqui, olha, duas por duas, jogando D6. Se ele jogar o D6, ó. Dá duas por duas. E tem essa daqui que... Olha lá, ó. Ele jogou duas por duas, eu ganho, ó. Olha lá, ele vai perder na oposição, ó. Tá vendo, ó. Por que que eu sei? Porque eu vou ficar em duas casas pretas, ó. Veja, ó. Casa preta, casa preta. E aqui eu jogo casa preta, casa preta, ó. Então eu posso ver lá atrás. Olha lá, é só eu ir marcando na oposição, ó. Eu gostei dessa partida que dá uma ideia de oposição pra vocês. Olha lá, olha. Então aí deu pra se ter uma noção da oposição, ok? Eu vou dar o pause e jogar mais uma com ele. Eu não gosto de jogar. Olá, meus amigos. Então vamos aos comentários da partida, né? Eu gostei muito dessa partida porque ela mostrou a oposição, né? Como que é possível você, com conceitos, contar o erro, né? Mesmo você tendo conceitos numa partida cinco minutos, que é onde você tenta errar menos. Às vezes você pega um conceito e deixa outro, né? E o pessoal que não é profissional, que nunca participou, né? Porque damas é um esporte igual a qualquer outro, né? Então tem lá seus segredos. Não só no tabuleiro, mas na estrutura esportiva. Nós estamos tendo um torneio de xadrez na Alemanha. E o garoto de 14 anos, o Vicente Kreimer, né? Foi enfrentar o atual campeão mundial, o Magnus Carlsen, né? E o menino conseguiu equilibrar. Só que o garoto ficou ruim no tempo. Ele tinha um minuto pra dar um monte de lance. Como que funciona? Aconteceu comigo e com o Lorival. Lorival França, em Americana. Nós tínhamos duas horas pra dar 40 lances. Então duas horas pra mim, duas pra ele, já são quatro horas de partida. Passou os 40 lances, você tem mais duas horas pra dar mais 40 lances. Chama controle de tempo. Então você deu os 40 lances, você ganha mais duas horas. Muito bem. Tava jogando o Lorival e eu. Quando chegou no 22º lance, tanto o Lorival quanto eu, nós tínhamos um minuto apenas pra dar 18 lances. E é claro que aí a partida perde a qualidade. Então as partidas relâmpago, elas servem pra isso, né? Pra que você, quando fique apurado no tempo, você saiba o que fazer. Nós temos vários GMI que se ficar apurado no tempo, não vê mais nada no tabuleiro, né? Então eu vou mostrar isso daqui pra vocês. Vocês vão sentir isso nitidamente aqui, olha. Então veio na grande simétrica, né? Eu gosto dessa grande simétrica pra trocar pra trás. Desenvolvi meu H2. E vou tentar bloquear o H8 dele, olha. Quando ele veio aqui, veja. Se eu tô precisando, tô jogando um torneio e tô precisando de um empate, obviamente que eu vou jogar aqui, ó. Ele vai tomar duas, eu vou tomar duas. Veja, A7 dele desenvolvida, H8 desenvolvida. H2 e A1 desenvolvida. E a briga vai continuar. Ó, como não era o caso aqui, eu saí, ele veio. Veja, H8 dele tá com problema. Se ele avança essa peça, eu vou atacar, olha. Né? Poderia ser. Tem condições de jogo, né? Ele jogou e eu já fiz, porque ele não pode jogar o D8 e A7 pra ameaçar dar duas, porque eu tô ameaçando dar uma, tomar duas, olha. E com isso eu vou desenvolver o meu A1. Não tá desenvolvido ainda não, porque ela tá dobrada. Veja, tem a minha peça D4 ainda, que é um problema pra A1, que agora tá em B2. Ele jogou certinho nos tempos aqui, ele tem um tempo a menos, a posição dele é melhor em tempo, mas ele tem o problema lá de H8, olha. Ele tem um problema de H8. Ele aqui poderia ter vindo numa simétrica, mas o problema de H8 dele impede, tá vendo, ó. Aí, quando ele veio, que eu joguei, que ele jogou, e eu vou lá, olha, que ele jogou isso daqui, que ele jogou isso daqui, aqui eu joguei mal, pessoal. Aqui eu vi as duas por duas, e que eu ganhava, tanto fazia ele matar a dama de um lado ou do outro, eu ganhava. E eu joguei mal, por quê? Eu vou mostrar depois pra vocês, fim do comentário aqui, uma posição que tem no camaleão, que chama, é um cristal. Aqui tem as diagonais, o estudo das diagonais, né? Então, ele errou aqui, absurdo também. Eu errei e ele errou, né? Então, vejam, o melhor lance aqui pra branca é o D2, por causa das diagonais. Então, quando eu joguei o H4, e ele foi lá e perdeu, o certo dele era vir aqui, olha. Por que vim com esse lance? Porque eu vou dar pra trás e vou dar lá, olha. E essa diagonal minha vai estar presa, ó. quando ele jogar aqui, ó. Veja, eu não posso jogar. Eu não posso jogar pra cá, ó. Que ele dá, ó. E essa dama minha, ela fica bêbada no tabuleiro. Se eu vier pra cá pra pôr ela em jogo, opa, aí também não, né? Ele vem, olha, e ameaça já o ataque, eu não tenho ataque lá no carreirão. Percebe? E eu sem esse ataque no carreirão, a partida deve ir pra um empate. Então, aqui, inclusive, eu mostrei pra vocês, né, na partida, se ele matava aqui, duas por duas. E se ele mata aqui, ó? Veja, essa peça de H8 continua sendo um problema, olha. Porque quando ele jogar, essa peça minha vai, vai criar problema pra ele. Essa peça vai criar problema. Embora ele, mesmo se ele joga aqui, olha, não adianta dar pra trás que essa tá na oposição. E também não adianta dar essa pra trás. Então, o que que teria que fazer? Ele teria que vir, ó. E essas três peças aqui é presa fácil pra essas, né? Então, aqui, não adiantava ele matar a minha dama nem de um lado, nem do outro. Então, esse lance que parecia forte porque ganhou duas por duas é um lance fraco, né? Porque, veja, ó, eu jogo. Quando ele joga, eu não posso mais jogar esse. Por que não? Por causa desse, ó. E aqui, provavelmente, vai estar empate e eu vou estar até inferior. Né? E aí, eu cometi aqui o erro. Eu cometi esse erro e ele cometeu o erro aqui, olha. Quando mata... Veja, daqui, pessoal. Isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. Tá super fácil aqui você contar as duas por duas. Veja, a peça, essa de dois, vem aqui, olha. Na casa H2, preta com preta e essa vem pra cá, preta com preta. Né? Casa preta com casa preta. Então, veja, olha. Por isso que eu gosto do sistema das casas pretas e brancas, ó. Olha lá, olha. Dei. Você conta quantas peças saem do tabuleiro. Essa tá em oposição a essa. Essa tá em oposição a essa. Você leva mentalmente a branca aqui, preta com preta. Então, ele joga. Você faz oposição. Ele joga, você faz oposição. Ele joga, você faz oposição, ó. Tá? Então, achei uma partida muito instrutiva que mostra o domínio das diagonais e a oposição, ok? Um grande abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de dar aquele like. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, ok? Até o próximo vídeo, pessoal.